Olha, vem ali Dom Grilo, coitado, já se magou, vem a coxear um pouco, será que a toca enxergou? Ora viva Joaninha, como está minha querida amiga? Deixa-me abrigar um pouco, recuperar da fadiga. Sobe, sobe, vem para aqui, encosta-te à tua amiga, eu aqueço-te um pouquinho, mas cantas-me uma cantiga. Com certeza minha cara amiga, com certeza. Eu, Dom Grilo, vou cantar, gri, 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 uma canção, vou cantar para a Joaninha aquecer seu coração. Gri, 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 joaninha obrigado por me teres dado abrigo, lá fora está tudo mal, aqui estou fora de perigo. Como és bela minha amiga Eu sou um grilo com sorte Recuperei da fadiga Agora já estou mais forte O mau tempo já passou É hora de trabalhar Vou limpar a minha toca Preparar um bom jantar Grigri, grigri, grigri Grigri, grigri, grigri Grigri, 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 grigri Grigri, 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 grigri Vem daí que a toca eu vou cobrir A noite não tarda a vir E nós podemos dormir Grigri, grigri, grigri Como é bom termos amigos Sempre prontos para ajudar Joaninha e Dom Grilo Acabaram por casar Grigri, 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 grigri Grigri, grigri, grigri Grigri, grigri, grigri Grigli, 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 grigli